Você abriu conta no Banco Itaú com a expectativa de estar conseguindo vários cartões de crédito e não conseguiu ainda nada? Ou simplesmente você abriu conta e conseguiu um cartão de crédito, porém o limite não aumenta nunca? Então se você está com esse problema, hoje eu trago para você uma solução que vai te ajudar bastante a estar aumentando não apenas o limite dos seus cartões de crédito do Itaú, mas também a estar conseguindo vários cartões de forma bem simples e rápida. Com essa dica eu tenho certeza que você vai conseguir vários cartões de crédito do Banco Itaú e também cheque especial, empréstimo pessoal e muito mais, tá bom? E além do mais, irei te mostrar todo o procedimento nesse vídeo de como está fazendo passo a passo. Então, roda a vinheta! Bom pessoal, o Banco Itaú nos últimos meses tem facilitado bastante a vida de muita gente a estar conseguindo linhas de crédito de forma facilitada. Porém, muitas pessoas a abrirem conta no Banco Itaú acabam não sendo aprovados em cartões de crédito. Muitos até são aprovados, porém o aumento de limite não chega nunca. Sem dúvida pessoal, isso pode estar ocorrendo pelo um simples motivo, mas que é de grande importância. A desatualização da sua renda. Isso mesmo galera, muita gente não sabe, mas é possível sim atualizar sua renda no Banco Itaú sem precisar de nenhum olerite ou comprovante de imposto de renda e etc. É isso mesmo pessoal, no próprio aplicativo do Banco Itaú você pode fazer todo o passo a passo que vou te mostrar nesse vídeo e fazer a atualização da sua renda sem precisar ir até uma agência ou comprovar a renda através de olerite ou comprovante de imposto de renda, tá bom? Vou te mostrar aqui nesse vídeo todo o passo a passo de forma super explicada. Lembrando galera que se o assunto te interessar, deixa aqui abaixo seu like e compartilhe com seus amigos que tem conta no Banco Itaú, ok? E uma dica muito importante aqui pessoal, sempre que vocês forem estar atualizando sua renda, nunca coloque valores exorbitantes, né? Acima daquilo que você ganha, porque isso pode estar prejudicando todo o seu relacionamento com a instituição. Então, por exemplo, se você ganha aí um salário, né? Você pode botar um pouquinho a mais, né? Em torno de 1.500 reais, até aí tudo bem. Porém, se você ganha apenas um salário e botar 3, 4, 5 mil, isso já vai atrapalhar a sua análise de crédito com a instituição. Porque, para quem não sabe, todos os bancos têm acesso às informações dos clientes, né? Através do sistema SCR, que é o sistema do Banco Central. E por lá o banco consegue ver todas as movimentações feitas no seu CPF. Então, se ele chegar a cruzar essas informações e ver que o valor está superior àquilo que você declarou, você pode se complicar e não conseguir nada com a instituição, tá bom? Então, vem comigo agora para o passo a passo na tela do meu celular. Bom, galera, como vocês podem ver aqui, né? Eu vou compartilhar com vocês, como falei, a tela do meu celular, para te mostrar todo esse passo a passo de forma bem clara, ok? Então, primeiramente, após ter logado aí no aplicativo do Itaú, você vai clicar aqui, ó, no seu nome. Em seguida, você vai vir na opção Minha Conta. Em seguida, você vai selecionar a opção Meus Dados Cadastrais. E aqui, pessoal, nessa próxima tela, você vai vir na opção Dados Complementares. Você vai rolar um pouquinho aqui abaixo e vai na última opção, tá? Dados Complementares. Aqui abaixo, temos a opção Dados de Renda e Patrimônio, onde você vai colocar o valor da sua renda aproximada, tá? Não precisa ser um valor exato, mas precisa ser pelo menos um valor aproximado daquilo que você fatura aí mensalmente, ok? E também, pessoal, para reforçar mais aí as linhas de crédito com o Itaú, você tem a opção Patrimônio, né? Você pode estar informando quanto que você possui de patrimônio, né? Como carro, moto, casa, terrenos e etc. Você pode estar informando aí um valor aproximado. Aí você vem aqui na opção Atualizar Dados. E aqui você vai colocar a origem da sua renda. Em seguida, você vai colocar a sua profissão. E mais abaixo, tem a opção Renda Individual, onde você vai estar colocando aí, como eu falei, o valor aproximado. E mais abaixo, você vai inserir o valor também aproximado do seu patrimônio, né? Como eu falei, pode ser moto, carro, casa, terrenos e outros aí que você tem disponível, ok? No seu nome, hein, galera? Então, você vai colocar aqui. E em seguida, você vai vir na opção Prosseguir para Confirmação. Fazendo isso, pessoal, eu tenho certeza que após aí alguns meses, você vai estar conseguindo vários cartões de crédito no Itaú, cheque especial, empréstimo pessoal. E ainda, você vai conseguir aumento de limite de forma facilitada, tá bom? Bom, pessoal, eu trouxe aqui esse vídeo apenas para mostrar para você que muita gente abre conta no Itaú e não está conseguindo cartão de crédito e nem aumento de limite por simplesmente estar com a renda desatualizada, ok? Então, pessoal, eu tenho certeza que logo após que você atualizar a sua renda e também o seu patrimônio, você vai estar conseguindo linhas de crédito aí mais facilitadas e também aumento de limite e vários cartões de crédito aí com o Banco Itaú, tá bom? Se esse vídeo foi útil para você, se realmente te ajudou em algo, deixe aqui abaixo seu like, compartilhe com seus amigos e não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade, tá bom? Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho